Não sei se por culpa minha ou tua A terra envelheceu Úmida no ventre ficou suja Aquilo entre nós morreu Sem razão Não sei se por culpa minha ou tua A terra ficou molhada Por muitos cabelos que nem enxuguei Para sempre a margem é lagada Sem razão Sem razão Sem razão Sem razão Sein e asso Sein e asso No hai asso No hai asso Tchau! Tchau!